Essa coisa da França é curioso, né? A Marine Le Pen, ela representou uma repaginada um pouco nessa extrema-direita francesa e nacionalista. Ela é radicalmente nacionalista, ela defende o cidadão francês, ela é contra a imigração, mas justamente por isso ela acabou se abrindo e a extrema-direita francesa aderindo até a pautas de comportamento mais modernas. Então perdeu aquela coisa homofóbica, super anti-homossexual. Pelo contrário, já que o islã é tão machista e tão homofóbico, ela acaba adotando a defesa da França e seria a defesa mais das liberdades individuais. Então ela acaba na pauta dos costumes tendendo mais o progressismo e tentando se afastar de todos os modos essa pecha de homofóbica, de machista e tudo. Então por isso as falas do Bolsonaro lá são terríveis. Ela não quer se associar àquilo de maneira nenhuma, porque a chance dela ali é justamente o seguinte, vamos defender os franceses, a França branca, cristã, contra os muçulmanos e imigrantes que estão aí. E uma dessas pautas é justamente a cultura. Veja como a cultura deles é machista, veja como é homofóbica. A gente não, a gente não é nada disso. Os apoiadores do Bolsonaro se defendem dizendo que o que chega para ela lá é a mesma coisa que chega para os brasileiros dela aqui. Chegam essas frases distorcidas, mal interpretadas e por isso que ela tem essa opinião de Bolsonaro. Se você chegar para um apoiador de Bolsonaro e falar essas duas frases aqui, prefiro o meu filho morto do que o homossexual e que mulheres grávidas são um fardo para as empresas, certamente ele vai falar que não foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Essa frase é retirada de contexto. É, no fundo a gente tem que ressaltar isso. É preciso contextualizar. Mas tem coisas que independem de qualquer tipo de contexto. Se ele mudou de ideia com o tempo, se ele hoje justifica de outra forma, aí é uma outra história.